Quando saímos da nossa intimidade, o direito de ir e vir começa na porta da nossa casa. O dever de fazer e cuidar da calçada é do dono do imóvel, mas ela também é uma área pública. Como assim? É, tem uma galera aí que não entende isso e acha que pode fazer o que quiser delas. Por exemplo, rebaixar a calçada, assim como essa da rua Luiz de Matos, no setor sudoeste, para fazer entrada de garagem, não pode. É, em Goiânia parece que os obstáculos são infinitos. Calçada para quê? Quem se lembra que pessoas andam pelas ruas e às vezes com a ajuda de cadeira de rodas, o que torna o percurso mais difícil, já que não temos uma cidade acolhedora. Por mais que ele tenha obstruído, ainda sobra um pedaço de passagem. Um pedaço muito pequeno. Então, assim, vamos dizer que o cadeirante consegue passar aqui, certo? Mas e se eventualmente ele tem aí um desequilíbrio, acaba caindo, né? Passando por essa dificuldade, né? Aqui também tem outro carro, outro veículo, na mesma linha, né? Contínua. Esperamos para ver se os donos dos carros apareciam. Um deles chegou e não quis nem saber de falar com a gente. A gente está falando sobre calçada e o senhor está parado, bem educado ele, né? Bem educado. Dá para ver pelo comportamento como motorista, né? As pessoas são surpreendidas. Bem educado mesmo. Ligamos para a SMT para pedir fiscalização. Eu te liguei a respeito de uma denúncia aqui de carro parado em local proibido, em calçada, e você falou que iam enviar uma equipe. Existe previsão? Tem quatro ocorrências à frente, tá? Aí não tem previsão, então, de quando a equipe vai conseguir chegar. Não. O dono do outro carrão que ocupava a calçada foi avisado que a gente estava aqui fazendo uma reportagem sobre o assunto e desceu para tirar o veículo. Quem age assim sempre justifica que foi rapidinho, né? É como se dissesse que não tem problema atrapalhar se for ligeiro. Pode ser que ele tenha estacionado aí hoje e outros meses, mas, eventualmente, ninguém passou por aqui com uma equipe de gravação, de jornalismo, de reportagem, né? Então, num dado momento, quando isso acontece, aí a situação toda é exposta, né? Tanto a infração quanto a dificuldade do transeunte, do pedestre. E isso aconteceu comigo como cadeirante, mas podia ser uma mulher que está empurrando um carrinho, podia ser alguém que está fazendo uso de uma muleta. E de falta de companheirismo, Goiânia está cheia. Não precisa andar muito, não precisa ir longe da sua casa. A falta de consideração pelo outro está no comportamento humano e na ausência de estrutura na cidade. Quem liga se o cadeirante tem que andar na rua? Nessa inclinação, com essas irregularidades aqui, eu não consigo, ó. O risco aqui é da cadeira cair. Aqui porque está muito inclinado. Muito inclinado. E aí você acaba tendo que passar pela rua. E aí a gente acaba tendo que vir pela rua, né? A prefeitura diz que se importa e que mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para tornar mais rigorosas as regras sobre as calçadas em Goiânia. Trataram de melhorar a calçada do Paço Municipal para tentar dar o exemplo. Nós mandamos em novembro do ano passado, né? Esse projeto que está lá. E ele diz justamente a forma como se devem construir essas calçadas, né? Por exemplo, a metragem. Isso, a metragem que é de 1,75, né? O tipo do piso que deve ser utilizado, né? O piso tátil, né? Como ele deve ser colocado. Mas, na real, está longe da gente ver Goiânia com calçadas bem cuidadas e acessíveis para quem tem alguma dificuldade para andar. Porque não tem fiscalização suficiente. Hoje está na lei que para construir precisa ter projeto, passar pela prefeitura. Mas quase ninguém faz isso quando a reforma é pequena. Nem o Conselho de Engenharia e Arquitetura, o CREA, no setor leste universitário, que também tem papel de fiscal, está cuidando da própria casa. Cobra. Mas não dá o exemplo. Olha a calçada deles. O CREA, ele está num processo de deslistação e também de execução de uma obra. Nessa reforma, onde está sendo ampliado a sede do CREA, isso já foi contemplado. Então, provavelmente, até o final do ano, ou do ano que vem, né? Nós já vamos ter essa obra de uma forma até exemplar dentro desse processo. Na Rua da Charita, no Jardim Atlântico, o dono dessa distribuidora colocou tonéis de concreto na rua para guardar vagas. A fiscalização foi lá e mandou tirar. Tiraram. Mas depois colocaram onde? Na calçada. É como disse o Diego, tem gente que faz de conta que o pedestre não existe. Parece que todo mundo nasceu dentro de carro. Se esquecem que um dia qualquer um de nós pode precisar ainda mais.